O Espaço Mix está de volta. A Expo File passou por São Paulo e nós convidamos quatro amiguinhos para mostrar o que rolou por lá. Pega as duas mãos. Eu quero tudo na minha casa. Pedro! Baruch! Eu estudei isso, acho que foi na prova de ciências passada. Que conforme a onda sonora mais fraca, sai mais fraco o som. Conforme a onda sonora mais forte, sai mais forte o som. Maria! Vamos olhar daqui mais perto. Vamos comer luz? Xixi! Parece que a água está subindo ou ela está descendo? O segredo dela é nessa luz aqui em cima que ela fica piscando o tempo inteiro. Só que ela piscou tão rápido que vocês não conseguem ver. Como esse lugar é muito escuro, quando ela pisca, vocês conseguem ver só uma parte do movimento da água. O problema é que esses pedaços do movimento que vocês conseguem ver, dá a impressão de que a água está subindo. Ele é um aplicativo, ele tem várias obras com as quais eles trabalham e eles trabalham com realidade aumentada. Quando você usa o iPad, então quando ele pega o desenho, ele inicia uma animação que os produtores programaram. Não, achei que era para tirar foto. Ele é um papel alumínio normal, mas ele é um papel alumínio feito para quando as pessoas tocam nele, ele reage. Exatamente como se fosse um tipo de bicho de verdade. Foi bem interativa, porque hoje em dia tem exposição que só mostra aquelas coisas antigas e chatas. Eu gostei mais do... da garrafa. É uma coisa tipo... você nunca viu assim, mas não é tão tecnológica assim. E aí Legenda Adriana Zanotto